Olá, amigos do meu canal no YouTube. Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma divisão. 531 dividido em 8 partes iguais. Quanto que dá? Se você apoia esta iniciativa, já clique em gostei. Amigos, 531 é o nosso dividendo, o valor que será dividido em partes iguais. 8 é o nosso divisor. O divisor nos diz em quantas partes iguais nós faremos a divisão. No caso, vamos dividir em 8 partes iguais. Para que a gente possa realizar a divisão com sucesso, é importante que a gente conheça muito bem a tabuada do nosso divisor. Neste caso, o divisor é o número 8. Então, vamos recordar a tabuada de multiplicar do número 8. 0 vezes 8 é nem 1 vezes 8. Então, vai dar 0. 1 vezes 8 dá 8. 2 vezes 8, quanto que dá? É 8 a mais. Portanto, é 16. 3 vezes 8 é igual a 24. 4 vezes 8 é igual a 32. 5 vezes 8 é igual a 40. Colocando 8 a mais, a gente encontra 6 vezes 8, que dá 48. 7 vezes 8 é igual a 56. 8 vezes 8 dá 64. E 9 vezes 8 é igual a 72. Professor, como é que o senhor sabe de cor a tabuada do número 8? 8 é muito fácil. Eu pratico constantemente. Pratique você também e você vai ser capaz de dominar todos esses resultados. Vamos começar agora a executar os passos do algoritmo. Olhamos para esse 5. Dá para começar pelo 5? Você vai dizer que não dá, pois 5 é menor do que 8. Pegamos mais um algarismo. Forma-se o número 53. Dá para começar pelo 53? Sim. Porque 53 já dá para dividir por 8. A gente coloca um tracinho bem aqui para indicar que começaremos pelo 53. Fazemos, então, a famosa pergunta. Qual é o número de 0 a 9 que multiplicado por 8 dá um produto mais próximo de 53 sem passar? Qual é o número de 0 a 9 que multiplicado por 8 dá um produto mais próximo de 53 sem passar? Você consulta a tabuada e observa que esse número é o número 6. Veja que 7 vezes 8 dá 56 que passa de 53. Não pode passar, então a gente fica com o 6. Escrevemos 6 no quociente. 6 vezes 8 é igual a 48. Escrevemos 48 abaixo do 53 e realizamos uma subtração. Essa subtração você faz com tranquilidade. Você pode fazer completando o subtraindo até obter o minuendo. Em outras palavras, partimos do 48 e vemos quanto que falta para chegar no 53. Acompanhe, 48, 49, 50, 51, 52, 53. Então, 53 menos 48 será igual a 5. Por que, professor? Porque 48 mais 5 é igual a 53. Então, essa subtração foi feita com tranquilidade. Depois de fazer uma subtração, o próximo passo é baixar o algarismo que vem em seguida. Isto é, baixamos esse 1 aqui. Forma-se o número 51. Após baixar um algarismo, fazemos a pergunta. Qual é o número de 0 a 9 que multiplicado por 8 dá um produto mais próximo de 51 sem passar? Novamente, esse número será o 6. Pois 7 vezes 8 é 56 que passa de 51. O que chega mais perto é quando a gente multiplica por 6. 6 vezes 8 dá 48. Então, escrevemos 6 no quociente. Como 6 vezes 8 é igual a 48, escrevemos 48 abaixo do 51. E realizamos uma subtração. Mais uma vez, vamos fazer essa subtração completando o subtraindo até obter o minuendo. Então, vamos ver quanto que falta a 48 para chegar em 51. Vamos lá. 48, 49, 50, 51. Então, deu 3. 51 menos 48 é igual a 3. Até porque 48 mais 3 dá 51. Professor, não temos mais algarismos visíveis para baixar. Vamos fazer a divisão completa ou vamos parar por aqui com o resto 3? Bom, neste vídeo eu vou apresentar a divisão completa. Para continuar, colocamos a vírgula no quociente e seguimos a partir de agora baixando o 0. Então, eu vou baixar 0 e aqui vai se formar o número 30. Como baixamos o 0, fazemos a pergunta. Qual o número de 0 a 9 que multiplicado por 8 dá um produto mais próximo de 30 sem passar? Esse número você olha para a tabuada com cuidado e observa que é o número 3. 3 vezes 8 dá 24. Esse é o produto mais próximo de 30 sem passar. Se você olhar aqui, 4 vezes 8 dá 32, só que 32 passa de 30. Então, ficamos com 3 mesmo, né? Colocamos 3 no quociente. Como 3 vezes 8 é igual a 24, escrevemos 24 abaixo do 30 e realizamos uma subtração. 30 menos 24, quanto que dá? Vamos fazer mais uma vez completando. 24, falta quanto para chegar em 30? 25, 26, 27, 28, 29, 30. Então, 6. 30 menos 24 é igual a 6. Até porque 24 mais 6 é igual a 30. Professor, como é que a gente continua? Como a gente já colocou a vírgula, seguimos a partir de agora baixando o 0, não é assim? Baixando o 0, ficamos aqui com 60. Depois de baixar o algarismo, fazemos a pergunta. Qual é o número de 0 a 9, que multiplicado por 8 dá um produto mais próximo de 60 sem passar? Você olha a tabuada e vê que esse número é o 7. 7 vezes 8 dá 56. É o que chega mais perto de 60 sem passar. 8 vezes 8 dá 64. O que passa não serve? Então, ficamos com 7 aqui no quociente. 7 vezes 8 é igual a 56. Escrevemos 56 abaixo do 60 e realizamos uma subtração. 60 menos 56, quanto que dá? Vamos fazer completando. 56, 57, 58, 59, 60. Deu 4. Então, 60 menos 56 é igual a 4, até porque 56 mais 4 dá 60. Professor, depois de uma subtração, baixamos o próximo algarismo. Como não temos algarismos visíveis para baixar, baixamos quem? O 0. Forma-se o número 40. Então, fazemos a pergunta. Qual o número de 0 a 9, que multiplicado por 8 dá um produto mais próximo de 40 sem passar? Você olha a tabuada com cuidado e vê que 5 vezes 8 é igual a 40. Pode dar igual, só não pode passar. Então, escrevemos 5 no quociente. Como 5 vezes 8 é igual a 40, escrevemos 40 abaixo desse 40 aqui e realizamos uma subtração. Dessa vez, é uma subtração muito fácil, professor. Porque 40 tira 40, não sobra mais nada. Zero. Acabou. Então, podemos concluir dizendo que 531 dividido em 8 partes iguais, cada parte tem o valor de 66,375. Ou 66 inteiros, 375 milésimos. Por exemplo, imagine que 531 quilos de uma determinada substância fossem divididos em 8 partes iguais. Então, cada parte teria uma massa igual a 66 quilos, 375 gramas. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de deixar o seu like. É muito importante. Ajuda o nosso canal. Se você entendeu tudo direitinho, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!